A Marvel apresentou recentemente na Disney Plus o seu novo super-herói, novo mais ou menos na verdade, porque o HQ já tem desde os anos 70, mas não é alguém muito conhecido, que é o Cavaleiro da Lua. Agora ele começa a ganhar vida realmente nas telas, nas telas das TVs pelo menos por aí, pela Disney Plus e eles lançaram o primeiro episódio aí, de tempos em tempos eles vão soltando mais. E já no primeiro episódio a gente vê que Steven, que é o cara que dá origem a esse super-herói, basicamente é o super-herói sem a roupa do super-herói, tipo o Clark Kent na sua vida ali e aí depois ele vira o super-homem. Neste caso é o Steven e depois ele vira o Cavaleiro da Lua. Então já no primeiro episódio é apresentado esse Steven, esse personagem, como alguém muito confuso, ele sofre de uma espécie de dupla personalidade, ele tem várias confusões mentais, ele sofre muito na vida por conta disso, isso fica bem claro já no começo do primeiro episódio. E ele é apresentado como vegano, vai vendo só como, ó, eu não posso colocar o trecho aqui, obviamente, né? Mas já de cara eu fiquei um pouco incomodado no episódio que ele tem um peixe de estimação. Então um vegano que tem um peixe dentro de um aquário assim é algo que é incompatível, né? A menos que ele já tivesse esse peixe antes, por exemplo, de ser vegano, ou se por acaso, sei lá, resgatou esse peixe, mas não fica claro isso na série, né? Mas tudo bem, isso aí passou e aí no trabalho dele, né, que é uma espécie de um museu, ele recebe um convite de uma colega de trabalho pra ir jantar com ela, tipo assim, um date, entendeu? E ele lá todo distraidão e tal, e ela chega e fala, ó, vamos jantar amanhã, 19 horas, na churrascaria tal. E ele fala, amanhã tá, 19 horas, beleza. E aí outra colega de trabalho, mais velha, aparentemente chefe dele, né, ouve a conversa dos dois, ela fala, como é que você aceitou pra ir numa churrascaria? O que um vegano como você vai fazer numa churrascaria? Aí ele meio confuso assim, ele fala, ah, sei lá, como é salada, pão? Deu a entender que era tipo assim, algo, tanto faz, entendeu? O importante aí é o encontro. E até aí também, né, sei lá, não é por isso que ele tá aqui, na verdade. Poderia realmente ter ido à churrascaria e não comido carne, ter comido pão, salada, como ele disse. Mas muito bem. Aí corta a cena, tá lá na churrascaria esperando a moça, e aí dá um horário nada, 19 horas nada, 20 horas nada, enfim, ele fica um tempão esperando e resolve ligar pra ela, e aí ela fala assim, ué, mas agora que você tá ligando pra mim, tipo assim, ele tava na churrascaria 3 dias depois do culminado, 2 dias depois, entendeu? Era outra data. E aí, na ligação, ele se dá conta que por isso que ela não tava aparecendo. Ela falou, eu comi esse filé, esse bife, sozinha há 2, 3 dias. Então, tipo, você não esquece meu telefone. E aí ele fica, tipo, desesperado assim, começa meio a querer chorar. E aí o garçom chega na mesa e pergunta se ele vai querer alguma coisa, porque a cozinha já tá quase fechando, ele ficou muito tempo ali no restaurante. E aí ele olha pro garçom e fala assim, ó, quer saber? Vê um filé aí, então. E o garçom fala, qual parte você quer do filé? Aí ele fala, sei lá, a melhor parte, qualquer uma. Tipo, ele mostra que ele tá meio assim, sabe? Tipo, não tá nem aí pra nada. Então, dentro do mesmo episódio, eles colocaram um vegano pedindo carne numa churrascaria. Não mostra efetivamente ele comendo a carne, mas dá a entender. E aí ele sai da churrascaria, vai pra casa, e aí ele encontra aquele peixinho dele lá, e ele chega em casa com uma caixa de chocolates, que também poderia ser vegano, mas não fala se é vegano não. E aí ele tá comendo um monte de chocolates ali, desiludido, né? Porque ele perdeu um encontro que ele queria muito por conta desse problema que ele tem mental. E ele olha pro peixe e começa a conversar com o peixe e fala, ah, você pode pegar uns granulados aqui e joga chocolate granulado pro peixe dentro do aquário. Então, assim, mais uma atitude que, de fato, não seria de um vegano, né? Eles colocaram dentro de um mesmo episódio um monte de estereótipos, um monte de confusões ali, que realmente não foi legal pra galera que é vegana. Porém, o diretor do Cavaleiro da Lua, ele disse que ele brigou pra que essa cena do cara na churrascaria pedindo filé realmente ficasse no episódio, porque ele fala que essa cena é que define que realmente o problema mental que ele tem atrapalha a vida dele, que não é algo assim, que é só uma frescura, entendeu? Então ele realmente quis mexer aí com o público vegano, ele quis colocar um vegano que tem uma dissociação tão grande entre sonho e realidade, ele fala isso também, o personagem fala isso durante o episódio, ele fala que ele não consegue distinguir o que é sonho, o que é realidade. Então o diretor, ele quis colocar realmente uma cena que chocasse o público pra que mostrasse, então, que até um vegano com um problema desse poderia pedir um bife numa churrascaria. dentro de um ataque de estresse, dentro daquela coisa ali, dele não ter conseguido encontrar a moça que ele queria encontrar. Mas, na minha opinião, ficou assim, tipo, perdeu a chance de fazer um herói vegano realmente e tal. Pode ser que ele mostre mais pra frente que ele, de fato, não comeu aquele filé que ele pediu, ou que, sei lá, entendeu? Ou que melhore desse problema que ele tem, mas pra mim já me perdeu. Apesar que eu não sou muito público também, que eu não sou muito, assim, de super-heróis, né? Eu não gosto muito dessa coisa de super-herói. Mas, enfim, feito o registro aí, porque muita gente me mandou, agradeço aí todo mundo que me mandou, inclusive os minutos, ó, vai no minuto tal que ele fala isso e tal. Então tem um spoilerzinho ou outro aqui, mas não é nada que atrapalhe a história, tá bom? Então, por favor, curta. Se você vai comentar alguma coisa, porque ajuda bastante, comente um vegetal qualquer aí, né? Eu já falei batata, já falei couve. Agora poderia ser laranja, de repente, laranja. Será que vai faltar vegetal? Acho que não, né? Tem milhares e milhares de vegetais aí que a gente pode comer, então a gente pode até enumerar eles aqui. Então, por favor, comente laranja, comente alguma coisa aí pra ajudar no engajamento, tá bom? E clique também no gostei e inscreva-se aqui no canal se você é novo por aqui. Um grande abraço. Tchau.